Mountain Guard Os caras chamando logo a... Os caras não vojam de Larga, tá não itch Caramba, foda-a envolvemo Cara, tá no eucardense Cara no eucardense O... cadê esses caras? Que que machilhem desped signed? Edição de 5, feijão. Ah não, 99! Ah velho... Dexter, 99 dele, Dexter. Pô, eles tão tudo marcando velho, tem 3 bases altas. Tinha 4 marcando. Parada, parada. Pô, vamo rush B, C, Vips. Tá no bomba. Nenhum AWP GG. Tô falando, eles deixam só um aqui, ó. Eles deixam só um marcando. Caraca, mano. Caraca, coxa. Olha o coxa, olha o coxa, olha o coxa. Tem coxa, a coxa tem. Vou tentar avançar e pega aí. Menos 56, coxa. 99, menos 99. Boa! Caraca, cara. Caraca. Caraca. Peguei um. Vamo, 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 vamo. Merda. Eu acho que tem A, hein? É, o Franco tá olhando aqui no B. Ah, tá aqui, tá aqui pelo taco. Tá pelo taco. Então vai B, pô. Então B tem só um, come o B. O cara tá no taco ali. Peguei taco. O outro deve tá no A aqui. Eu vou tentar matar ele na faca. Matei, matei, matei. Tô cego, tô cego. Calma. 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 Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Mil 54 no janelão. Oito 51, vai. Oito 51 desse listado. Quê é ouó, viagra? Marolou, pai. Essa bala acabou, velho. Acalmado. Bora pelar, bora pelar. Eu pensei que ele tava descendo a janelão. O que foi? Janelão tem janelão. Ah, rushou a janelão, janelão, janelão. Janelão dois. Janelão. Outro. 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 Peguei um tato. Tem outro. O combate. Outro. Tá pra sala B. Tá pra sala Q. Tá onde? Calma, Elgin. Calma. Calma. Tem gente. Tá aqui. Ah, viado. Tá taco. Passou taco. Foi A. Boa, viado. Nossa senhora. Você salvou ele. Ah, vai tomar no cú. Como que eu quero ver. C4 comigo. C4. Vai dar do 1. Vai dar do 1. Vai dar do 1. Vai dar do 1. O segundo é da. 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 Ele viu. Ele viu. Ele viu. Tá na porta da. Da sala aí na esquerda. C4 tá aí Frank? Tá dentro da sala, o C4. Ele vai pegar o RB. Ué! Depois do C4 já, né? Eu sou no site B. Autonome, autonome. Autonome, autonome. Não, não, não. Tá aí, tá em cima. Cuidado em cima. Valeu aqui. O cara rodeou. Se subir, eu tento pegar. Pega no fundo B. Tô ganhado pra caralho. Poxa, hoje não é meu dia não. Ah, tem um saldo, tem um saldo. Ah, viado. Ah, que isso, viado. Bora de AK, velho. Senão não vai perder. Bora, bora, bora. Nossa, também é um K. Tá no 3K, tá no início. Ah, viado. Vai, matei o defuse. Só não deixar defuse lá. Calma, calma. Tá vendo no cantinho, ó. Boa! Boa, viado. Tá de raio. Denuncia, denuncia. Pensei minha conta, velho. Ninguém tá olhando minha conta. Passou já, viado, avisa. Puta que pariu. C4, 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 c4. Tala, sala. Tira nenhum ar. Vou cagar um hs agora mesmo. Tira a cara que eu vou rushar. Me segura, cheater. Boa! GG Weezy Queezy. Calmou, calmou. Calmou! Upei! UPEI! Calma! 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 Calma!